Música Bem, eu gostaria de convidar a todos para a nossa sessão solene, né? Em homenagem aos artesãos do estado de Mato Grosso do Sul, que vai ocorrer aqui na Assembleia Legislativa no dia 28 de março, às 19h, aqui nesta casa. Convido a você para a gente homenagear, nesta noite, os nossos tão importantes artesãos e artesãs do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Música Música